Pessoal, vamos falar sobre a USP que inaugurou um laboratório para estudos de fenômenos paranormais. É, meu amigo, olha só. Essa notícia foi sugerida pelo camarada Yacov, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, meu amigo, é esse pessoal aí que fala que você é negacionista, que você não acredita na ciência, que eles são científicos e você não acredita na ciência. A USP, um monte de professores, todo o pessoal lá de alto nível da USP aprovaram um laboratório de estudos paranormais, de fenômenos paranormais, como se isso fosse ciência de verdade. Estão falando aqui que foi inaugurado no dia 14 de dezembro e vai estudar a influência de fenômenos considerados impossíveis ou sobrenaturais e coisa e tal. Tem aqui a turma toda fazendo isso daqui. Vamos botar um museu também, olha só, um museu da crença e da cultura da paz, que exibirá artefatos ligados a crenças, práticas, experiências religiosas, esotéricas e paranormais. Pois é, é o que eu falo. Aqui no Brasil a qualidade acadêmica é terrível, o pessoal perde um tempo enorme com um monte de besteira. Ah, eu sei que tem gente que me segue que acredita em fenômenos paranormais e coisa e tal, mas eu já falei pra vocês, eu não acredito, eu sou um cara cético pra cá, eu não acredito nem em religião, mas quanto mais em fenômenos paranormais, né? Então nesse negócio todo aqui, olha só, estão jogando o dinheiro fora, no final das contas é isso. Se a USP fosse uma entidade particular e quisesse estudar isso, era perfeitamente razoável, eu não vejo problema nenhum. A USP é uma entidade particular, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dele, tá jogando fora o dinheiro dos alunos que estudam lá, é direito dela jogar fora o dinheiro dos alunos que estão estudando lá, porque o dinheiro é dela, ela é uma entidade particular, né? Nessa situação em que é uma entidade, uma universidade pública, uma universidade que recebe dinheiro do governo, no final das contas, se mantém com o dinheiro do governo que em última análise é roubado, de mim, de você, de todos nós, você fica nessa palhaçada de estudar fenômenos paranormais, olha que coisa. No final das contas o que você vê é esse tipo de coisa. Se você não tem um objeto, se você não tem um objetivo dentro do mercado, o seu objetivo vira uma coisa aleatória, o objetivo passa a ser gastar dinheiro por si só. É o que acontece em todas essas entidades, todas essas empresas estatais, todas essas universidades públicas, porque como a entidade em si, ela não tem por objetivo o lucro, não tem por objetivo agir no mercado, ela passa a ser uma questão de escolher a melhor forma de gastar dinheiro, de jogar dinheiro fora. E nisso cria-se essa enorme tendência de coisas aleatórias que não servem para nada. Não é a primeira vez que você vê universidades no Brasil jogando dinheiro fora em laboratórios que não tem nada a ver, em linhas de pesquisa que não trazem absolutamente nada para a sociedade, nada de retorno real. Não vale nem a pena citar aí alguns estudos de teses de mestrado e doutorado que circulam aí pela web, porque realmente chega a ser um negócio triste de ver. Só você procurar que você vai ver aí a quantidade de temas que tem, que são interesses do aluno, interesses talvez do professor, mas nunca seriam interesses da sociedade. Ou seja, então no final das contas está sendo jogado dinheiro fora mesmo. E é daí que eu falo, ah, o objetivo final ser o lucro é uma coisa ruim, porque aí você evita coisas que gastariam muito dinheiro e coisa e tal. Não, não é ruim, porque na verdade você impede essas coisas que gastam dinheiro demais à toa. Você ganha uma eficiência muito maior no mercado. Por quê? Porque uma empresa, para ela ter lucro, ela precisa provar o valor dela para os clientes. Então ela tem que focar naquilo que efetivamente gera valor para todo mundo. Ao contrário de ficar nesses devaneios que só acontecem em entidades estatais. Um absurdo completo isso aqui. Não me estranhem nada isso que está acontecendo lá na USP. Uma pena realmente. É isso daí. Vamos estudar fenômenos paranormais. Olha que maravilha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.